Olá, sejam bem-vindos a mais um TalkTag. Nessa temporada a gente está falando de comunicação e tecnologia. Eu sou o Lucas de Freitas e hoje a gente está com a parceria da Produtor Insight para a realização do programa de hoje. Como tema, a gente vai falar sobre comunicação virtual contemporânea, que envolvem imagens e sons que substituem os textos para expressar reações, emoções, sentimentos. São os famosos emojis, os emoticons, os memes. Para falar disso, a gente conta com a presença da doutora Camila Escudeiro, comunicadora social, que está conosco para dar um entendimento bem específico. A gente também vai ter uma entrevista com o Gabriel Camargo, que é analista de inteligência de dados, e com um usuário louco por memes, o Arthur Barram. Mas para entender um pouco mais, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Dentro da comunicação, a gente vai focar alguns elementos específicos. Os memes, o ambiente virtual e a interatividade e produção de conteúdos de forma cooperativa entre os usuários. Tudo isso tornou a internet muito popular, o que potencializa a viralização da informação. Tem a escrita, tem os memes, a gente lembra da cartilha de texto. Foi evoluindo tudo, né, doutora? Com uma rapidez incrível. É, o que é importante a gente entender nesse processo, que a linguagem, ela é uma prática social, né? Ela é orgânica, ela é viva, assim como a sociedade. E ela se transforma junto com a evolução natural das coisas. O que a gente vive hoje, com a internet, é um momento importante e tal, mas não é uma revolução, não é a invenção da roda, né? Não, exatamente, não é a invenção da roda, né? A linguagem existe por uma necessidade do próprio ser humano, né? Então, o que acontece é que com as tecnologias de informação e comunicação, que é as TICs, né, que a gente chama, acontece que a comunicação hoje, ela é potencializada, num alcance, numa velocidade, que até 40 anos era uma coisa impossível de se pensar. A gente comentou um pouquinho sobre emojis, memes, substituição, né, do texto por uma imagem. A gente pode mandar áudios agora pelo WhatsApp de uma forma prática e também encontra formas de ir substituindo tudo isso cada vez por uma simplificação. Esse é o caminho? É cada vez simplificar e agilizar? É o rumo que a gente está tomando? Eu acho que não vejo... É o rumo, mas também não é só isso que envolve, né? Cada vez que surge uma nova mídia, é natural que surge uma nova linguagem para essa mídia, né? Porque cada mídia tem características diferentes, né? Você não poderia falar tão... Quando surgiu o impresso, por exemplo, os jornais eram textos e textos do começo ao fim, e as pessoas liam aquilo lá, porque era uma outra realidade temporal, era uma outra realidade espacial. Hoje, a linguagem da internet, ela pede essa agilidade, esses emojis, essas características todas, por uma questão da própria característica da internet, né? Ela é flexível, ela é rápida, ela exige uma interação grande. Então, assim, eu acredito que vá na linha desse novo veículo, que é dessa nova mídia que está surgindo. Na internet, qualquer um tem o poder de publicar e fazer uma coisa e viralizar. Os memes, eles viralizam, então, com uma velocidade imensa. Só que os memes também criam uma colaboração coletiva, né? As pessoas se apropriam, viram os responsáveis por aquele meme, ou por uma página que distribui memes. Isso é cada vez mais comum e muito grande, muito expressivo na internet. O que você atribui a essa necessidade de autoria? Quer dizer, fui eu que fiz esse meme, essa página é minha. Não tem nenhum retorno financeiro, não tem nenhuma moral, assim, social. Na internet até tem. O que você atribui a isso? Eu acho que uma característica da internet é que ela possibilita a participação, possibilita a interação. Isso as pessoas não tinham nos outros veículos até então. E é muito fácil hoje da pessoa ser o produtor do conteúdo, e não só o receptor. E isso, claro, gera novas experiências, gera novas práticas, e as pessoas estão participando disso, né? Porque é um assunto que está na pauta, é um assunto que os jovens dominam, é um assunto que está... A internet trouxe essa pauta para a sociedade. A internet também virou uma coisa fundamental, né? No cotidiano das pessoas, na forma delas se comportarem, não é uma revolução, como a gente falou no início, não é a invenção da roda, mas mudou o dia a dia delas. E o que você acha dessa possibilidade maior de interatividade? Eu acho excelente. A questão, o problema todo, é que, infelizmente, essa nova mídia não está acessível à maior parte da população. A gente tem um mundo de 7 bilhões de pessoas, onde dados da ONU dizem que 3 bilhões estão excluídas. Completamente excluídas. Então, assim, não adianta a gente pensar que... A gente vive num grande centro urbano, claro. Exatamente. Eu ia até linkar com isso. A gente está aqui em São Paulo, numa bolha onde todo mundo está conectado. E a gente acha que a televisão morreu, o impresso morreu, agora a internet e tudo mais, ignorando que, por exemplo, 70% das pessoas ainda assistem televisão sete vezes por semana, sete dias por semana. Isso faz parte desse pensamento de desprezar outras mídias e achar que agora a internet faz parte dessa bolha? É um movimento mundial também? Não, eu acho assim, cada vez que surge uma nova mídia, se fala muito que a mídia anterior morreu. Foi assim com a televisão, que é matar o rádio, o cinema, a fotografia. E não, eles estão se reinventando a cada dia. O cinema está aí, toda semana estreiam filmes fantásticos e novas linguagens e novas possibilidades. Então, não existe esse negócio de morrer. As coisas se adaptam. A carta, por exemplo, que antigamente demorava três meses para chegar pelo correio, hoje é um e-mail, hoje é um WhatsApp. Por quê? Porque a sociedade tem necessidade disso hoje. Mas não que a carta morreu, ela vai se reinventando. Exatamente. Elas vão se reinventando. Sobre reinvenção e sobre as novas oportunidades que surgem em cada mídia, a gente vai conversar com o Gabriel Camargo, que é analista de inteligência de dados. E ele trabalha com experiências de comunicações de uma forma geral, operando num setor de inteligência, planejamento e desenvolvimento de estratégia a partir de dados minerados na internet. Olha que interessante. Ele está via Skype com a gente. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Tudo certo. Maravilha. Bom dia aí, prazer em ter. Prazer é nosso. Conta um pouco mais do seu trabalho como analista. Gabriel, bem rapidinho. Cara, basicamente é o seguinte, a gente tem dentro do processo de pensar as estratégias de comunicação, hoje com as redes sociais a gente tem algo que vai além da comunicação que é o relacionamento. Então, hoje eu presto serviço pra algumas empresas, no estúdio, na agência onde eu trabalho, e pensando na visão do relacionamento, a gente fica monitorando e minerando dados nas redes sociais, na internet, pra entender como que as pessoas estão se relacionando com a marca. E a partir daí a gente tira estratégias considerando o cenário local, a cidade, o contexto, de como se relacionar com os clientes. Como é que você faz uso dessas estratégias pra observar como as pessoas se expressam? Você tem essa capacidade de analisar isso? As pessoas se expressam diferente aqui, diferente ali, de acordo com cada cruzamento. Faz parte do seu trabalho analisar isso? Faz parte. Esse é um trabalho, na verdade, é o mais desafiador do trabalho, que é, imagina que a gente está pegando menções da internet, onde a gente tem um volume absurdo, gigantesco, de comentários sobre uma marca específica, ou sobre uma notícia, e aí a gente quer analisar sentimento, a gente quer analisar o que as pessoas querem dizer, enfim, qual que é a percepção que elas têm daquela marca, daquele assunto. Então, tem uma análise manual que a gente faz, hoje a gente tem um processo onde diariamente centenas de ocorrências passam pela mão de pessoas, a gente tem um projeto pra automatizar isso, então, hoje tem uma corrida, né, no meio de comunicação, na indústria em geral, pra automatizar através de algoritmos de inteligência artificial, de linguagem natural, que conseguem, ou que tentam, pelo menos, ler o que as pessoas escrevem virtualmente e interpretar aquilo. Os bots também estão dentro disso? Os bots, então, os bots, é legal que os bots, hoje, eles são uma tendência na comunicação mesmo, no relacionamento com as pessoas, né, então, entende-se cada vez mais, você tem uma demanda absurda de relacionamento, de conversa, e a tecnologia da inteligência artificial, com os bots, ela permite esse atendimento customizado, personalizado, e na linguagem da internet com as pessoas. Então, um dos nossos projetos, realmente, é o bot. Hoje, via Facebook, esse relacionamento das empresas nas redes sociais, já tá caminhando pra utilizar essas ferramentas. A doutora Camila tá aqui com a gente, Gabriel, pra poder comentar rapidinho antes do break. Doutora, o trabalho dele é bem específico, você, como comunicóloga, analisa coisa como um todo, como isso afeta a sociedade, e ele já tá num nicho do nicho, é isso? É, o nosso trabalho, a comunicação, ela é... Ela é essa riqueza, né? Ela é um fenômeno social, vamos dizer assim. Pra analisá-la de uma maneira mais ampla, a gente analisa a própria evolução da sociedade. No caso dele, ele utiliza a internet, que é uma ferramenta de trabalho fantástica, né, que tá aí hoje, pra analisar dados muito específicos, né, que envolvem... Comportamentos específicos. Comportamentos específicos, técnica específica, então são os algoritmos, e que isso a internet atende bem, né, proporciona. O nosso caso é analisar o comportamento da sociedade frente a... História, tudo isso frente aos meios de comunicação. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no Talk Tag. Eu que agradeço, valeu, um prazer. A gente vai agora por um rápido intervalo, não sai daí, porque daqui a pouco tem mais. De volta com o Talk Tag, hoje o assunto é comunicação e linguagem virtual. A gente continua a nossa conversa com a doutora Camila, a nossa convidada. Doutora, os emojis, eles ficaram muito populares, né, como a gente conversou no primeiro bloco, muitas empresas estão aderindo, a questão dos memes também. Novamente, como é que você enxerga essa transição? A gente, eu pessoalmente já ouvi muitas críticas, quer dizer, pessoas que disseram, olha, a gente está voltando para a idade das pedras, porque a gente está voltando a usar signos, símbolos. Você enxerga dessa maneira tão radical? Não, não, tenho uma visão um pouco mais aberta disso. Bom, o tipo de linguagem que a gente vai utilizar, como a gente estava conversando no primeiro bloco, depende da nossa necessidade. Os emojis hoje podem estar aí em voga, mas eles tiveram origem, se a gente pensar nas histórias em quadrinhos, por exemplo, as onomatopeias das histórias em quadrinhos são os emojis, só que no formato impresso. Mesmo os bordões televisivos, os bordões radiofônicos são os memes que hoje estão na internet. Então, eles só têm um novo formato. Isso não vai fazer ninguém voltar para trás ou ninguém deixar de saber escrever. Aí é outra questão, é uma questão de educação, de sistema escolar, de acesso ao conhecimento, exatamente. Eles, eu acredito que eles têm essa repercussão toda porque são muito práticos, você está ali e manda e tal, mas não que a gente vá andar para trás por causa disso, acho que isso não tem cabimento. Olha só, para saber um pouco da forma com que as pessoas utilizam esses memes, a gente tem ao vivo aqui conosco o Arthur Barranco, perdão, ele que é estudante do renomado curso de rádio e televisão da Universidade Metodista. Ele é um usuário, assim, diário de memes, não é isso, Arthur? Isso, bom dia. Bom dia, é um prazer ter você com a gente. Prazer, é todo meu. Quais os memes que você mais usa? Nossa, é variado, assim, eu uso desde memes que surgiram do jornal, desde imagem com subcelebridades, até animais praticando acasalamento. Por que você utiliza esses memes como meio de comunicação? É por identificação, é por um meio de expressão mesmo, ao invés de você procurar uma palavra para expressar o que você está sentindo, você já manda uma imagem de uma subcelebridade brava, por exemplo. Qual é a reação das pessoas quando elas veem que você se comunica muito mais dessa forma do que de contexto, enfim? Ah, é normal, porque há um feedback, as pessoas também começam a conversar com você dessa forma, ela começa também a se expressar com um meme. E por que que vira um sucesso tão grande, acaba surgindo essa viralização, na sua opinião? Quer dizer, você manda um meme e a pessoa que às vezes era acostumada a mandar texto começa a mandar meme também e vai pegando, essa coisa vai viralizando. Porque é mais prático e acaba ficando mais engraçado, uma conversa que poderia ser um pouco informal, para formal fica mais engraçada, fica mais espojada. Você acha que isso tem espaço no ambiente profissional, Arthur? Então, vai depender, por exemplo, na publicidade tem sido usado e no jornalismo começou a ser inserido, mas, por exemplo, em grandes companhias, empresas, eu acho que não. claro. Olha, infelizmente chegou ao fim o nosso tempo. Arthur, obrigado pela sua participação. Obrigado eu. Obrigado também, doutora Camila, foi muito boa a nossa conversa, muito bons esclarecimentos. Eu agradeço você que nos acompanhou no Talk Tag de hoje, é sempre um prazer e até a próxima. Continue com a gente. e até a próxima. e até a próxima.